Música Todos vocês que estão aqui no palco e nas primeiras fileiras, eu quero que nesse momento, relaxando cada vez mais, você imagine, a sua realidade é a seguinte hoje, você faz parte de uma banda, é, e você veio tocar para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho. Talvez você saiba tocar algum instrumento, ou talvez não, mas isso hoje não importa, porque a sua realidade hoje é a seguinte, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta, e eu tenho certeza que você gosta de um instrumento, e hoje você sabe tocar muito bem esse instrumento, tanto que você faz parte dessa banda. Daqui a pouco, não agora, eu vou contar até três, e quando chegar no número três, você simplesmente de olhos fechados, vai segurar o instrumento que você mais gosta, se preparando para tocar para esse público maravilhoso. Um, dois, três, de olhos fechados, só segura o seu instrumento, isso, violão, guitarra, tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? Só segura, segura, segura o seu instrumento, só segura, segura. Bateria, isso, cada um com o seu instrumento, segura, segura o seu instrumento, se eu estou falando, não sei, vamos lá. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, então afina o seu instrumento agora. Vai afinando, isso, violão, guitarra, acho que é, ah, é gaita, vai afinando, vai afinando o instrumento, é um violino, isso, nossa líder. Ah, não sei, é de lado, assim, não sei o que que é, vamos subir já já. Teclado, a sanfona, vamos ver sanfona, é, violão, violão, batera. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar. É jazz, agora, vai, toca, vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente vai tocar de uma forma diferente agora. É o mesmo instrumento. Só que ao invés de tocar com o pé, você vai tocar de uma forma diferente. Continua com o pé. Só que agora você vai tocar de uma forma diferente. É o mesmo instrumento. Só que você vai tocar com a bunda. Toca com a bunda. Vai! Vai! Para fazer esse mito. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Vai, vai, vai. 3, 5, 2, 1 Olha os abraços Isso é uma salva de palmas para a nossa banda É o seu nome? Felipe Que instrumento você tocou aí, irmão? Que cabuna Qual que é o seu instrumento? Vem cá você aqui Eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso pode ser na praia, pode ser no campo aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus Sabe quando aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater na janela e esse dia promete porque será o dia mais quente do ano e a temperatura a partir de agora começa a subir para 25, 26 27 graus agora você começa a sentir aquele sol do meio dia chegou e você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo agora 29, 30, 32 graus agora começa a transpirar começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa pela sua nuca é o dia mais quente do ano ai que calor insuportável e o suor continua escorrendo suas mãos começam a transpirar você obviamente começa a se abanar se abana só isso que te alivia vai se abanando e a temperatura continua subindo para 42, 43 graus agora 44 é muito quente ai começa a transpirar isso muito quente e claro calor atrai mosca espanta as mosca muita mosca na sua frente espanta espanta as moscas muita mosca abana o coleguinha do lado para ajudar dá uma força abana abana o colega do lado abana ajuda o coleguinha dá uma força no colega é muito quente ai 50 graus é como se você estivesse no deserto muito, muito quente e ai claro aquele ventinho gostoso do sul começa a bater e vai aliviando cada vez mais e a temperatura a partir de agora começa a cair 30 20 19 graus agora agora começa a fazer frio o dia mais frio do ano chegou e esse frio começa a tomar conta do seu corpo aquele frio que vem de dentro do osso ai 17, 16, 10 graus agora começa a tremer de frio um frio insuportável 5 graus agora é o dia mais frio do ano menos 2 graus começa a abraçar o coleguinha do lado para ajudar só ele que te esquenta abraça o colega do lado ajuda dá uma força ai menos 5 graus 3 2 1 olhos abertos e a temperatura volta completamente anormal e você se sente muito bem vocês são são amigos? são amigos? não? não? o que que é? se conhecem ou não? não conheço não você veio com quem? estava esse aqui ó peraí veio com quem? eu venho com a minha esposa ah e o senhor veio com quem? eu venho com a minha esposa 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 eu venho com a minha esposa